de volta com mais um vídeo hoje com o moto onivision com esse problema aqui galera o cliente relator que instalou aí um aplicativo para recuperar fotos logo em seguida o aparelho reiniciou já voltou nesta tela aqui ó ele fica reiniciando toda hora e aparece essa tela aqui que é a tela de recuperação eu peço que se você chegou aqui ainda não é inscrito no canal inscreva-se e deixe também o seu like porque isso me incentiva a criar mais conteúdo como este aqui para ajudar vocês bom eu já vou adiantar aqui para você que para recuperar esse aparelho você vai precisar de um pc com windows portanto se você não tiver um pc infelizmente vai ser meio difícil você conseguir fazer isso aqui a única forma que tem de voltar esse aparelho aqui é reinstalando o software software e para fazer isso precisamos de um pc com o windows eu vou para tela do computador para gente ver o que vamos precisar para fazer esse processo bom pessoal aqui estamos na tela do pc e tudo que temos que fazer aqui é abrir o nosso navegador e vamos pesquisar por assistente de recuperação lenovo é um assistente de recuperação inteligente lenovo tanto faz vamos precisar também dos drives da motorola então vocês vão pesquisar aqui assistente lenovo motorola vai clicar aqui tá aqui o link para fazer o download e vamos cair aqui nesta página e aqui temos aqui o primeiro link que que é o link da documentação se você quiser baixar né que que é o guia de usuário que vai ter instrução de como utilizar esta aplicação e logo abaixo aqui temos o link para fazer a descarga desta aplicação então vocês vão clicar aqui vai fazer o download e eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele instalado mas no caso de vocês é só baixar esperar terminar o download aí dá um clique duplo aqui e fazer a instalação é só clicar aqui em sim dá avançar né escolhe o idioma aí ele vai aparecer aqui vários idiomas você escolhe aqui o idioma português dá ok aqui no meu caso ele tá falando que eu já tenho instalado né então eu vou cancelar mas no caso de vocês é só vocês dá avançar avançar e concluir a instalação o drive da motorola também é bem simples é só vocês pesquisar aqui por drives motorola e aqui também já deixei aqui o uma prévia né de pesquisa o drives motorola download aqui ó já é a primeira opção aqui que aparece você clica aqui ó e agora é só você escolher aqui escolher a versão certinha para o seu sistema no meu caso aqui eu estou utilizando windows 10 de 64 bits então você vem aqui nessa coluna escolhe 74 bits se você tiver utilizando uma outra versão do windows ou windows 7 de 32 bits ou windows 8 de 32 bits ou até o 10 32 bits você vai escolher a versão do meu Windows simples você vai clicar aqui vem aqui em este computador vem aqui em propriedades do sistema e aqui você vai ver a versão do seu sistema sistema operacional de 64 bits baseado em 64 é isso aqui que você vai ter que verificar aí no seu sistema se caso você não saiba qual que é a versão do seu sistema operacional é bom dito isso pessoal vocês vão baixar esses dois esses dois arquivos aí vão fazer a instalação normal eu já tenho aqui instalado vamos abrir observe que já estou logado aqui nem aparece bonequinho virgem aqui ó que eu estou logado no caso de vocês vão precisar logar vocês podem utilizar a própria conta do Google de vocês para logar tá e vamos clicar aqui ó em backup e restore backup e recuperação chegou aqui nessa tela vocês vão vir aqui ó em escolha vai escolher a opção né fone em escolha né que é celular e agora que é que vocês vão fazer você pode digitar aí o e-mail se você souber o e-mail do seu aparelho né já vai escolher o modelo certinho ou você pode plugar o seu aparelho direto no modo de recuperação que o sistema vai reconhecer também para fazer isso você vai pressionar o botão de volume menos e o botão de volume e o botão power ao mesmo tempo aqui vai manter pressionado ó pronto o aparelho vai entrar na tela de recuperação e você vai pegar um cabo de qualidade aí pessoal um cabo que você sabe que esteja funcionando corretamente né pode ser o cabo do seu aparelho mas desde que ele esteja funcionando corretamente vai ligar na USB do seu PC e vai plugar aqui no seu aparelho ele vai fazer um barulhinho aí que já tá reconhecendo o aparelho observe que ele já começou a fazer uma busca aqui e já encontrou o modelo do nosso aparelho aqui que é um XT1970-1 aqui ele dá informação do tipo de processador o e-mail do aparelho a versão do Android né e aqui o arquivo que nós vamos ter que fazer o download que é a ROM deste modelo de aparelho aqui e agora tudo que vocês têm que fazer é clicar em download Lembrando pessoal que esse processo vale para qualquer aparelho da Motorola tá qualquer modelo de aparelho Moto G8 Moto G9 Moto ônibus Moto ônibus fúzio qualquer modelo e eu vou avançar o vídeo aqui nessa parte para não ficar muito longo e volto quando o arquivo já tiver baixado pronto pessoal processo de download já foi concluído aí e observe que agora ele já dá opção aqui ó rescuer né recuperar e agora vocês deixam o aparelho e parado não mexe no aparelho tá pessoal para não ter perigo de ter mau contato aí e eu ver interrupção e brincar o seu aparelho e agora é só clicar aqui no botão azul ele vai aparecer essa mensagem aqui avisando que vai apagar tudo que vai atualizar a versão do Android você dá ok dá ok novamente e vem aqui clique em proceder novamente aqui ó procede agora é só aguardar é só aguardar é só aguardar aí o processo e pronto pessoal o processo foi completado aí com sucesso e agora é só aguardar o aparelho reiniciar e fazer as configurações como eu mencionei antes aí pessoal pode ser qualquer modelo da Motorola tá você pode fazer esse procedimento aqui em qualquer modelo eu acho a forma mais fácil do que você ficar baixando a ROM independente ter que estar usando o terminal principalmente se você vai fazer esse processo em casa este aqui é o método mais fácil é bom pessoal eu espero ter ajudado esse foi um vídeo de hoje esse vídeo foi útil para você deixa aí o seu joinha inscreva-se no canal e nos ajuda a manter o nosso trabalho valeu fui e até o próximo